Nas últimas semanas, a gente teve uma pergunta repercutindo muito aqui no mundo do YouTube, né? Que foi a seguinte pergunta. Quem é o dono de uma empresa tal de cassino online? Vocês sabem que empresa é essa. Uma pergunta que envolveu o Felipe Neto, uma pergunta que envolveu o Casimiro, envolveu grandes influenciadores e realmente repercutiu bastante. A pergunta que a gente vai fazer agora, ela não é desse tamanho, porque ela não envolve pessoas tão grandes, mas ela precisa ser respondida por alguém. Quem deve ser o próximo treinador do clube atlético paranaense? Porque a gente sabia que o Turra deveria cair. A gente tinha total noção que seria bom para o Atlético que o Turra deixasse o comando, que o Filipão deixasse o comando, só que agora a gente precisa dar um passo além, que é escolher esse substituto. Só que a gente está no meio da temporada, a gente está em competições importantíssimas. Então, a chegada de um treinador com novas ideias, com novo modelo, com nova maneira de treinar, pode ser maravilhosa, mas pode ser também a decisão que acabe a temporada do Atlético. Paulo Turra não deixou uma bagagem tática, Paulo Turra não deixou uma herança, Paulo Turra não deixou saudade. Eu acho que isso até facilita a chegada de um novo treinador. Eu acho que o treinador que chegar, ele vai poder implementar o modelo, a cara, a digital dele, de uma maneira mais simples. Só que a gente precisa ser criterioso o suficiente, porque acertando, a gente pode decolar para o título. Errando, pode ser o fim de uma temporada importantíssima na história do clube, levando em consideração que a próxima temporada do Atlético é o centenário. Vou pedir demais para você deixar o like, se inscrever no canal, só apertar um botãozinho, cara, tanto do like quanto de se inscrever no canal. E, obviamente, comentar aqui embaixo. O seu comentário dizendo qual é o seu técnico favorito me ajuda demais. Então, vamos subir o engajamento do canal, vamos fazer o canal ser cada vez maior. Seguinte, rapaziada, eu tenho certeza que quando surge essa questão, quem deve ser o técnico do Atlético, vocês já pensam em nomes. Vocês já pensam no Thiago Nunes, vocês já pensam no Rogério Senne, vocês já pensam no Fernando Gago. E acho que, no final das contas, todos têm motivos para assumir o Atlético. O Thiago Nunes tem o seu motivo para assumir o Atlético, o Fernando Gago tem o motivo para assumir o Atlético, o Rogério Senne tem motivo para assumir o Atlético. Eu só quero me manifestar em relação a um nome, que eu acho que não tem motivo nenhum para assumir o Atlético, que é Alex Steevon. Vão aparecer comentários, vão aparecer sugestões, e eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que quem está sugerindo o Cuca não é uma pessoa nefasta, mas foi nefasto o que o Cuca fez. Foi completamente criminoso o ato do Cuca, tanto que ele é um condenado. E eu não estou querendo julgar, não estou querendo me pôr acima de ninguém. Mas o Cuca, ele é um condenado que não pagou, por ter abusado sexualmente de uma criança de 13 anos. Ah, mas não tem prova. Tem. Tem prova. Tem prova, sim. Tem esperma de um homem que estava num quarto com mais quatro homens, e esse homem, ele se sentiu no direito de não sei como ejacular e esse esperma chegar na roupa dessa criança. O que aconteceu naquele quarto eu não quero saber. Eu só não acho que esse treinador, ele tenha a moral de representar o Atlético em absolutamente nada. é a minha opinião. E eu espero que a minha comunidade, ela divida essa opinião comigo. Porque começar a aceitar abuso de jovens, abuso de criança, é algo muito sério. E esse canal aqui, ele não vai passar batido pelo caso. É muito confortável eu tratar o Cuca como qualquer técnico. O Cuca não é qualquer técnico. O Cuca é um criminoso, é um abusador, e ele não pagou a sua pena. Se o Cuca tivesse pago a pena na Suíça, tudo bem. Mas o Cuca primeiro mentiu na coletiva no Corinthians, falou que era inocente, e quando foi vasculhar o processo, vasculhar as provas, a gente viu que de inocente não tinha absolutamente nada. Esse cara, eu não quero ver representando o Atlético em absolutamente nada. Agora eu acho que a gente pode falar das outras opções, que aí sim, são opções absolutamente válidas. São opções absolutamente coerentes. Só que eu acho que a gente precisa entender o contexto. E qual o contexto? Como eu falei, é um Atlético no meio de temporada, é um Atlético com jogos importantíssimos em breve. Então assim, vou dar um exemplo para vocês. A chegada de um treinador sul-americano pode ser de um impacto maravilhoso para a equipe. Pode ser o que faltava para essa equipe deslanchar tecnicamente, taticamente. Mas as ideias do Gago, elas são tão mais complexas. Isso é um elogio, em relação às ideias do Turra, que eu fico pensando, será que o Fernando Gago daria certo no Atlético, chegando no meio de temporada? Eu tenho medo do Atlético se afastar de um bom profissional, ser riscado ali por um bom profissional, porque esse cara chegou no momento errado, porque esse cara chegou no momento inapropriado. Então para esse momento, para tentar responder a pergunta de quem é o técnico ideal do Atlético, eu não optaria por treinadores sul-americanos. O Gago é ótimo. Acho que o Gago super se daria bem com o elenco do Atlético, um jogo vertical, ofensivo, criativo, de muita mudança de posição. Mas para isso ele precisa de tempo, ele precisa de uma pré-temporada, ele precisa de respaldo. E chegando nesse momento, daqui a um mês, jogo contra o Flamengo, daqui a pouco, oitavas de final de Libertadores, eu não sei se o Gago, que está empregado, acho que é um ponto importante, ele teria tempo para passar e fazer os jogadores assimilarem essa ideia. Aí tu vai para nomes brasileiros, né? Até porque não tem nenhum nome português em vista. Tu vai para nomes brasileiros. Acho que no mercado brasileiro, nomes à disposição, o nome do Rogério Senne aparece como favorito com justiça. Acho que o Senne, dentro das opções de mercado, é o melhor nome. A gente tem que lembrar que, mesmo com casos de desentendimento nos clubes onde ele trabalhou, e parecendo que ele é um cara meio desagregador, o Senne conquistou títulos no Fortaleza, o Senne conquistou títulos no Flamengo, o Senne conquistou títulos no Cruzeiro. Acho que tem uma ideia de jogo que também é muito mais complexa que do Turra, mas eu acho que isso vai acontecer de qualquer maneira. A ideia de jogo do Turra, dá para dizer que era uma ideia pobre. Foi um cara que, principalmente no São Paulo, utilizou os três zagueiros, uma saída de três muito forte no Flamengo, se eu não me engano, também utilizou essa saída de três. Acho que pode potencializar, talvez, o Fernandinho, sendo esse cara, mais para a saída de bola, mais para a construção de jogo, a amplitude sendo sempre muito utilizada. Então, construía por dentro para fazer essa bola chegar para o lado, muito por passes longos. Acho que ele também teria peças legais para isso. O Fernando é um cara que sabe explorar bem o corredor, o Kelvin sabe explorar bem o corredor, o Canobio sabe explorar bem o corredor. Então, assim, vejo algum sentido. Vejo algum sentido dentro da ideia de jogo do Sene, dentro das opções do Sene, trazer um jogo mais intenso também ao Atlético. O Fortaleza dele era muito intenso, muito intenso mesmo. Era um time que se movimentava muito, pressionava muito bem, criava muitas chances. Gostava de acompanhar o Fortaleza do Rogério Sene, que foi essa primeira aparição do Fortaleza. Quando o Fortaleza sobe da Série C para a Série B e faz uma Série B muito boa com o Rogério, tem título de Copa do Nordeste e tudo mais. Então, assim, dá para dizer que em questão de mentalidade vencedora o Rogério, que é um jogador muito vencedor, foi muito importante na construção de um Fortaleza cada vez mais relevante. Aí você vai para outro nome, que é um nome que é a emoção falando mais alto que a razão. É um nome que o coração atleticano e o atleticanismo ele sobrepõe aos últimos trabalhos ruins, aos últimos trabalhos também com ideias pobres, que é Thiago Nunes. Thiago Nunes, ele é a personificação de um momento muito legal da história do Atlético, que é quando esse Atlético consegue ganhar títulos e dá um salto de patamar, que foi ali em 2018 e 2019, e criou uma relação muito forte com o Atlético, mesmo com a saída conturbada. Como eu falei, acho uma escolha muito mais emocional do que racional, mas às vezes uma escolha emocional faça sentido. O apoio que o Thiago Nunes vai ter, eu acho que nenhum treinador do mercado vai ter igual. O respaldo da torcida que o Thiago Nunes vai ter, eu acho que ninguém vai ter igual. E a possibilidade do Thiago Nunes trazer a torcida para perto dessa equipe, eu acho que ninguém vai ter parecido. Já conhece vários jogadores, e eu acho que ele pode criar uma narrativa muito forte para essa reta final de temporada. Questiono o trabalho dele no Grêmio, achei muito ruim. Questiono o trabalho dele no Corinthians, achei muito ruim. Mas eu não estou trazendo o Thiago por uma ideia específica. Eu estou trazendo o Thiago por uma relação, por algo que foi construído. E acho que essa construção, ela pode ser muito benéfica ao Atlético na questão de confiança, na questão de moral, na questão de autoestima, na questão de ter o torcedor do lado. Por isso que eu acho que o Thiago Nunes pode ser talvez a melhor opção para o Atlético. Para outros clubes do futebol brasileiro, eu não vejo o Thiago como a melhor opção de nenhum mais. Mas para o Atlético, o Thiago pode ser uma boa opção, além de ter um jogo que no Atlético encaixou muito bem. Um jogo vertical, um jogo que valorizava a posse de bola. Óbvio, tinha pontos fracos no jogo do Thiago Nunes? Tinha, mas a gente sabe como aquele Atlético deu certo, como aquele Atlético foi efetivo. Mas tem o porém do Thiago Nunes também estar empregado. Thiago Nunes faz um bom trabalho no esporte em cristal, que, por exemplo, é um clube que ainda briga por libertador, é por classificação para as oitavas de final de libertadores. Aparentemente, os nomes mais fortes são esses, incluindo o nome que a gente não aceita. Infelizmente, parece que é uma realidade para o Atlético ter esse nome como uma opção. O Atlético, ele precisa tomar muito cuidado. É uma decisão muito sensível para a sequência da temporada. É uma decisão muito importante para a sequência da temporada. Eu espero do fundo do coração que o substituto do Paulo Turra chegue e entregue mais que o Paulo Turra. Não é difícil entregar mais que o Paulo Turra em questão tática, em questão de potencializar jogadores, em questão de entregar conteúdo. O time do Paulo Turra, ele tem resultados ótimos, mas tem conteúdos pequenos, quase zerados. Espero que o Atlético saiba como ele quer que o time jogue. Isso é muito importante, porque a gente falou de treinadores de perfis bem diferentes. Então, assim, saber como quer que o time jogue é muito importante. E essa reunião, ela precisa acontecer. e eu já vou fazer um link com o próximo vídeo, o vídeo de uma hora. Eu gostaria de ver pelo menos um, dois jogos de Juca Antonello e Wesley Carvalho como treinadores do Atlético. Seja quanto São Paulo e o Corinthians, tudo bem. Mas eu acho que são peças que têm ideias suficientes para a gente ter o benefício da dúvida com esses dois personagens. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Comenta aqui qual você acha o melhor treinador e por quê. E lembra, pô, o Senna marca de uma maneira, o Thiago Nunes marca de outra, sabe? O Senna marca mais por encaixe individual, o Thiago Nunes é mais zonal, o Cuca é de mais encaixe individual, mas, enfim, tem muitas diferenças nos trabalhos, mas se a gente for entrar na maneira que cada um faz cada situação, acabou. Seria 50 minutos de vídeo. Tentei fazer um resumo de cada um para trazer para vocês. O meu nome favorito desses quatro, eu acho que é o Thiago. como eu falei, acho que a mobilização que o Thiago pode gerar é muito grande. Mas eu repito, eu gostaria de dar uma chance para Wesley Carvalho e gostaria de dar uma chance para Juca Antonella. Acho que são dois treinadores com ideias e um conceito muito interessante. para a gente. Vamos lá. Vamos lá.